Oito processos 48.500, 9.69, 2014, 80. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Light Serviço de Eletricidade SA das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição subterrânea 138KV barra 2 Olímpia, localizado no estado do Rio de Janeiro. Diretor relator, doutor José de Rosa. Esse caso é o mesmo e tem uma necessidade que eu pedi para dar uma prioridade em função da urgência, principalmente dessa linha, em favor da Light, para a questão das Olimpíadas. Então, vou fazer a leitura diretamente do dispositivo também. Diante do exposto e considerando o que acontece no processo, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como minuto anexo, em favor da Light Serviço de Eletricidade, que lhe declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa a área de terra situada numa faixa de 7 metros de largura necessária à implantação do trecho de linha de distribuição barra 2, traço Olímpica, circuito simples subterrâneo 138KV com cerca de 410 metros de extensão localizado no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Interligando a subestação barra 2 de propriedade da Light Serviço de Eletricidade e a subestação limpa de propriedade da União, sendo posteriormente transferida a Light Serviço de Eletricidade. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a leitura decidiu pela declaração de utilidade PUL para fins de instituição de servidão administrativa, a área de terra situada numa faixa de 7 metros de largura necessária à implantação de trecho da linha de distribuição barra 2 Olímpica, circuito simples subterrâneo 138KV com cerca de 410 metros de extensão localizado no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. interligando a subestação barra 2 de propriedade da Light Serviço de Eletricidade e a subestação Olímpica de propriedade da União, sendo posteriormente transferida a Light Serviço de Eletricidade S.A. Cláudio Swit. Cláudio Swit. Obrigado.